A gente vai falar do Piauiense, o River, líder do campeonato, se prepara para o próximo desafio, que é enfrentar o Flamengo. Uma curiosidade desse jogo, que acontece amanhã, é que os dois técnicos, eles são times rivais, mas já defenderam a mesma camisa quando eram jogadores de futebol. Tempo ruim, só mesmo os das nuvens negras do céu de Teresina. Aqui no River, o clima é de total harmonia e descontração. E não poderia ser ao contrário, já que o clube vem de duas vitórias e de goleadas no campeonato piauiense. Verdade, nada melhor que duas vitórias. A gente vive de vitórias, mas também sabe que tem horas que não dá, mas graças a Deus a gente está vindo aí de duas vitórias seguidas, dois bons resultados. Temos que saber sempre respeitar os adversários e graças a Deus, nós temos os objetivos, que são as vitórias. E nada melhor que depois essa descontração bacana, o petarecozinho, para chegar no próximo clássico, que seja contra o Flamengo, que possa jogar um clássico contra o Flamengo, que a gente possa chegar dentro de campo com essa alegria, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas que a gente possa buscar a vitória. Além disso, o River lidera o campeonato com sete pontos, mesmo número da equipe do Barras. Mas o Tricolor leva vantagens pelo saldo de gols. E tudo graças a Marciano, que nos últimos dois jogos fez seis gols. O próximo compromisso é contra o Flamengo. Será que ele vai continuar com essa boa média? Não é todo dia que se faz seis gols, três em cada partida consecutiva. Mas é claro que eu fico feliz, isso me dá uma confiança bastante enorme para as próximas partidas. O grupo também está confiante, são onze gols em três partidas, tomamos apenas um gol. Isso dá uma tranquilidade no dia a dia. Esperamos aproveitarmos ao máximo esses três dias que temos antes do clássico e sabemos a importância de se ganhar um clássico. Então é o momento de nós aqui ficarmos o nosso bom ano. O clássico terá um sabor especial, já que do outro lado, o técnico é Daniel Frasson, companheiro de Evaino Palmeiras na década de 90. Não, não. Eu não tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele como treinador. Sei que ele já passou por vários times, já tem sua experiência, né? Mas a gente não conhece, assim, a fundo o trabalho dele. Como jogador foi muito aguerrido, disciplinado taticamente, um jogador que fez parte de um grupo muito vencedor e ele estava ali sempre nos ajudando. Mas para a partida contra o Flamengo no próximo sábado, o River não vai poder contar com o meio atacante Marabar. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o 4 de julho. Ele lamenta ficar de fora do primeiro Rivengo do ano. Eu acho que a vontade de jogar é grande, somente clássico, nenhum jogador quer estar de fora. Mas, infelizmente, aconteceu e agora é estar de fora, torcer para os companheiros, fazer uma grande partida. E o time está no bom momento, conseguiu os três pontos diante do Flamengo.